O primeiro ponto também é o tocante de Etragadona de West End. Quinta posição de Etragadona de West End. Quero colocar ênfase sobre uma lei que o nosso cabo passa, então a gente passa, e a lei é a ordem aprobada e a dor de nossa fracção também. Então é uma lei que o nosso cabo não passa o parlamento ainda. Então agora com a AFP, Adriana, que é a gobierna em 2009, o Otmar Odeber, agora ela vai vir com o turco de novo, sabe que tem uma lei que ela toma over. Eu quero mostrar para vocês que a gente não vai publicamente, vai ver se cometer a vota contra ele aqui. Eu quero a nossa roupa sincero para todos os ricos. Tem que ser que tem votação, onde estão em algum lugar, onde o MAP, onde dispõe a minha pessoa como vocero da fracção de MAP, como minha experta de veterinária em labor, onde nós votamos por ele aqui. Ok? Diz para que a gente não vai vir com discussão, que a gente não vai parar para ele aqui, para aqui, onde é isso para aqui? Para que a gente não vai vir com o lugar de hotel e casino, nós vamos lá e meia, uma imensa trajada em casino, vários anos, sempre está dizendo que, você vai vir com a mulher, 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 então você vai vir com a mulher, você vai vir com a mulher. Agora, uma companhia toma outra companhia over, então está obrigada para que o trabalhador tenha o direito, a obrigação de tomar over, a posição está segura agora, mas também não está tendo a lei. Então, o que acontece? Quando o hobby viaja, não sabe que não cabe renovação, então, para mim viaja, quando o hotel não está renovando, então, o que acontece no passado, onde a lei não está até ainda, onde o nosso coração é a radição, a radição até agora levantar um esterte, a esterte que a turma é trabalhada por um período aí, a hora que a renovação acaba, na abria, a turma é trabalhada para o trabalho. Então, o que acontece? Então, o que acontece com a lei aqui, é uma maneira que não, que é trajado, que é uma conclusão que não tem mais. Então, você pensa, já acaba, é prática, você pensa, porque agora tem a lei americana, tem a lei concorda, porque é bom, não é só para o West End, mas tem a lei concorda, tem a lei Hilton, depois o Windham, depois o West End, ok? Você trouxe um exemplo para mim, que é lei aqui bem também, tem oito praga de juiz. Mas agora, o que é bom, tem o AFP do governo, na ano de 96, não pediu retiro, tempo de Wetham, para a Aruba Hotel Enterprise. Depois, na pedia na 2001, pecasino, Wetham e Wetham, de Aruba Hotel Enterprise.